Olá, meus anjos. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Judite, da Congregação das Irmãs da Alegria Eterna. E eu estou aqui hoje para convidar todos vocês a conhecerem o Papo de Quinta com Cícero Alencar. Não sei para que isso, mas fazer o que, né? Se eu não fizer isso para ele, ele não vai deixar eu continuar no quadro dele. Então, se você é daqueles que não tem o que fazer, daquelas pessoas que passam o dia inteiro no Facebook, daquelas pessoas que ficam entrando em milhares de grupos de WhatsApp, onde um bando de gente que não tem o que fazer ficam trocando coisas que eu não tenho nem coragem de falar aqui em horário ou restrições. Então, se você é uma dessas pessoas que não tem o que fazer, clique aí no cantinho direito desse vídeo e vai conhecer os vídeos do canal Papo de Quinta com Cícero Alencar. Aproveita e se inscreve no canal também. O que a gente não faz para manter um emprego em um canal? É isso? É isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.